Tipos de pessoas que são insuportáveis, eu pedi pra vocês me mandarem pessoas chatas, que dá vontade de socar a cara delas, pessoas que levam piadas a sério, essa pra mim é uma das piores, porque eu levo as piadas pra um nível meio extremo da coisa, então eu não faria amizade com uma pessoa que leva piada a sério, porque você vai me ver bulinando os outros, usando aleijado, gente que usa pronome neutro, kpopers, estragando a turbina do avião pra ele cair durante o voo do BTS, alá, até o manual do mundo tem ranço com gente que usa foto do Jimin, o taco que quer forçar os outros é gostar de anime, Esse daqui com certeza são piores do que aquela galera, que fica se achando o L do Death Note, ou correndo com a mão pra trás, pick me girls, eu não suporto, dá vontade de tacar um tijolão na cabeça, sério, quanto ódio nesse seu coração, mas eu acho que é melhor você usar um taco de beisebol de ferro com prego, tem uma galera reclamando de pick me, sim elas são insuportáveis, mas pelo menos elas tem o diferencial delas, se liga aqui na Leticinha, é que eu sou muito baixinha, para Pedro, ai ai, é cara, ainda bem que a minha mãe me vacinou contra a raiva, se não eu estaria desse jeito aqui ó, imitando o Tyson, Deus do o Neto, eles